Em dia de festa para os 135 anos de Uberlândia, um dos bairros mais populosos, referência na região oeste da cidade, também sopra velinhas. O Luizote de Freitas completa 43 anos. Quem mora aqui não quer ir embora. Palavras do casal que compartilha o amor pelo bairro. As brincadeiras, as amizades antigas, até as presepadas, desculpa a palavra, mas é um bairro para não esquecer e lembrar do resto da vida. Significa toda uma vida aqui, porque aqui eu casei, criei meus filhos, tenho a minha profissão e amo esse bairro. É um bairro que eu adoro, não trocaria por outro. Olhares e ouvidos atentos à apresentação musical. O Exército Brasileiro também apresentou alguns dos veículos guaranis. O cover do Elvis Presley arrancou os sorrisos dos senhores e senhoras, amantes do Rei do Rock. A Lagoa do Luizote foi aberta para pesca, em uma competição para premiar quem pescasse os três maiores peixes. Amante da pescaria há anos e que se diz experiente na pesca de traíras, usando lambari como isca, o Ademar pescou um peixe de dois quilos. E está essa aqui, ela pesou dois quilos, só que vocês ajudam a proteger a Lagoa do Luizote, porque tem muito peixe, só que o povo não anda ajudando a proteger a Lagoa daqui, né? André Badé mora há mais de 40 anos no Luizote. Viu o crescimento e as conquistas vindas com muita luta. Hoje estamos mais ou menos com mais de 30 mil habitantes aqui no bairro, porque hoje temos o Luizote 1, Luizote 2, 3, Luizote 4 e o nosso lar que hoje se tornou Luizote. Então quem vem para cá, não quer sair daqui de jeito nenhum, tem gente que vem de fora, está querendo vir para cá, mas não consegue, porque ninguém abandona o bairro. Comunidade toda participativa, porque a gente sabe das dificuldades que a gente passa, a gente sabe das dificuldades que nós passamos aí, período pandemia. Um bairro iniciado com aproximadamente 2 mil casas e que agora chega a sua quarta fase de expansão. E são 43 anos. Quem mora aqui tem uma história de amor com o bairro Luizote de Freitas, uma cidade dentro de Uberlândia e que propositalmente faz aniversário junto com o município. Para se ter uma ideia, a inauguração contou com a presença do então presidente da República, João Figueiredo e várias outras autoridades. São mais de 4 décadas de muita história para contar. Tudo faz parte de um legado importante. Por isso, uma festa para presentear a população, que também pôde receber serviços comunitários e assistir a fanfarra do Clube de Desbravadores Eldorado. Tudo à sombra das árvores da tranquila Lagoa do Luizote.